Olá, novamente juntos no plantão de respostas. A maternidade é porta para evolução? A mulher tem consciência disso? Às vezes é, porque ela tem a maternidade e honra a maternidade, mas se ela não honra a maternidade, ela não é porta de evolução. Ao contrário, ela se compromete com este espírito que veio através dela. O número de adolescentes grávidas surpreende. De quem e quais são as responsabilidades? A responsabilidade é da família, da sociedade, da falta de educação que ela tem desde a infância. A educação é muito importante que ela, através dos séculos, ela mudou. Antigamente, vamos dizer, adolescente, ela casava muito cedo, que os pais faziam este casamento, arranjado até. Então, ela ativava o sexo que despertava na adolescência, através da união com o homem. Hoje, esta união está cada vez mais difícil, porque a troca de parceiros ficou muito fácil. Então, a adolescência desperta o sexo, o prazer, mas o adolescente não tem a responsabilidade da maternidade e nem a educação para tal. Então, o que acontece? Ela engravida. Ela engravida porque ela sentiu o prazer, mas não tinha a responsabilidade. Então, mudou os aspectos e ela se torna uma vítima da sociedade. Desde cedo, muito criança, com uma carga que ela não podia carregar. A precocidade da sexualidade é fator que contribui para a gravidez na adolescência? Ela sempre começou cedo. Isso é físico. Começa a necessidade. É os hormônios que vão se desenvolvendo. Então, a criança sente a necessidade de prazer. Se ela não tem esse tipo de educação, de responsabilidade que devia, naturalmente, ser instituída nas escolas, nas famílias, com profissionais, com médicos, ensinar que o prazer do sexo é um, mas a responsabilidade da maternidade, ela advém também com o prazer do sexo. Então, ela tem que aprender que se ela desenvolver o sexo muito cedo, ela tem que ter o aprendizado para se cuidar de não engravidar. E isso não acontece. A criança, muito cedo, vai buscar o prazer, mas não tem a cultura da educação que devia ter. Quantas crianças do passado que uniam o casamento aos 16 anos, quem ensinava sexo a elas era o homem, o marido. Hoje, como não tem marido, é a troca de parceiros, quem vai dizer a ela que ela corre, não é, eu não diria o risco, mas está sujeita a engravidar. E quando engravida, o que é que ela faz com esse feto? Não deve fazer aborto, mas ela vai acarretar para a vida dela um peso muito grande. É uma criança embalando outra criança. Falta de educação para a maternidade. O sexo vem antes. Mas por que não se educa para a maternidade? Já que a troca de parceiros hoje é inevitável. O casamento é menos. A troca de parceiro é maior. A mamãe, distraída, está ganhando dinheiro fora para comprar o celular e as roupas bonitas. A criança engravida. Quem vai cuidar da criança? A vovó. A vovó. Está crescendo o número de mulheres que recorrem à produção independente. A mulher pode assumir essa tarefa sozinha? Até pode. Mas vai ter que desempenhar muito bem, com muito sacrifício. Porque até com o pai e a mãe presente, é difícil hoje em dia educar uma criança. Imagina sozinha. Pode. Mas não deve. Porque a figura do pai faz muita falta à criança também. Mas muita falta. A figura paterna é importante para ela. Então, tudo isto é base. Educação para a maternidade. O que os pais surpreendidos pela gravidez da filha devem fazer? Amparar. Por quê? Não se pode deixar de ampará-la. Mas aí está. Talvez a mamãe, que trabalha fora hoje, e é bem-sucedida, não pode esquecer que, em vez de, às vezes, ficar procurando namorado para ela, a filha está procurando também namorado para ela. E ela tem uma filha pequena. E ela tem que tomar cuidado, porque, neste mercado sexual, Hoje, existe tanta coisa que a criança não pode ficar a mercê. Tem que ser cuidada, amparada. Se engravidar, vai caber aos pais fazerem o possível para ajudá-la. A mulher, no passado, se realizava no casamento estável e na maternidade. Hoje, isso mudou? Mudou. Felizmente, era quase uma escravidão. Porque, se ela casasse com um homem bom, ela teria uma vida feliz. Mas nem todas casavam com homens bons. E hoje, a mulher tem direitos também a decidir isso. Isso lhe era proibido. Agora, somos mulheres, mas a mulher virou tão independente que hoje ela paga um preço alto por essa independência. Ela tem a dependência por um lado, mas ela se escraviza por outro. Então, a mulher, na verdade, ela não nasce para ficar com troca de parceiros, de maneira nenhuma. Ela é estável. Ela tem que ter a liberdade de escolher. Mas ficar trocando de parceiro não é conveniente nem para o homem, nem para a mulher. Porque ela vai envelhecendo e ela não tem uma união estável, vai sofrer, vai sofrer na velhice. A maternidade é um direito ou um dever da mulher? Eu diria que direito, porque dever só se espiritualizada ao máximo, ela vai sentir que ela veio para se anular. Nós diríamos, vamos pensar em Maria. Maria, ela recebeu o filho e se dedicou o filho até o desencarno. Então, a maternidade só é sublime quando a mulher assume com a dignidade. Agora, não adianta ser uma reprodutora, porque se assemeia a um animal, a uma fêmea, que é uma boa fêmea. Então, vai nascendo e vai nascendo, mas não vai assumir. E na maternidade, você nasceu esse espírito, já você vai assumir esta responsabilidade. Antigamente, os sonhos eram casamento e filhos, e hoje, profissão e liberdade. A sociedade está preparada para tão radical mudança? Não, exatamente. Quando veio o divórcio, a sociedade não estava preparada. E é uma lei humana? Claro que é uma lei humana. Mas, então, deu a euforia. Eu posso deixar e vou arrumar outra. E, às vezes, arrumar outro pior do que aquele que ela tinha. Então, nós observamos que até a mulher não estava preparada para esse tipo de liberdade. Antes, muito aprisionada. Depois, a solta. Por isso é que nós vemos hoje muita menina que devia estar carregando boneca. Ela está mostrando o corpo e provocando com o seu corpo aquilo que ela nem sabe o que será. Ela não conhece nada de sexo, de responsabilidade, de maternidade, de gravidez. Mas ela sabe que ela está sentindo desejo de sexo. Então, a mulher não estava preparada para esta liberdade e não está preparando suas filhas. A independência feminina teve maior força com os métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos foram realmente o começo para que a mulher pudesse ter discernimento de quantos filhos podem educar sem entregá-los à sociedade desumana. Muitas vezes usando até comércio com estes filhos. Então, foi direito da mulher. É um direito que ela tem do seu corpo dizer que eu quero ter e vou me educar para ter X filhos porque eu posso criá-los bem, educá-los bem. Então, realmente foram direitos humanos. Como educar filhos e filhas para uma união estável? Mostrando que muitas vezes a reunião estável é o que mais convém. E, às vezes, quem é que pode educar se é a mãe? Não pode falar isso porque a filha já viu ela ter três, quatro parceiros. Então, falar, conversar, que ela pode, sim, trocar muitas vezes de parceiro se este parceiro não está sendo digno ou ela deixou dos compromissos maiores com ele. Mas, ela tem que saber o que ela quer. Ela tem que ter dignidade de escolha, educação. Ela não pode ir pondo filho no mundo para que a sociedade os crie e nem a família. moradia. Então, quando se falava que a maternidade era uma benção, depois passou a se dizer que é um castigo, não é nem esse castigo que se imagina, nem para o filho no mundo. Assim, ela larga, também não é uma benção, porque se você não pode, não deve tê-los para sobrecarregar. até muitas vezes a sociedade a criá-los. Não. A responsabilidade é sua. Então, veja o compromisso da maternidade, é benção. Sim, quando ela é bem, é administrada, senão ela pode ser um castigo futuro. Que sonhos alimentam hoje os jovens? que sonhos alimentam hoje os jovens? Muitos sonhos materiais. Este é o problema. O jovem hoje, se você perguntar o que ele quer ser, jogador de futebol, porque ganha muito. Coitado. Ele escolhe a profissão por aquilo que aparece o ganho. Então, a gente vê, por isso tem tanto jovem traficando até droga, porque são usados em seus sonhos de realização. Então, o jovem pensa mais hoje na realização financeira do que naquela de ser útil, de trabalhar e, claro, de ganhar e cobrar da sociedade esse sustento. Mas, sonhos dignos. Hoje, o jovem sonha aquilo que se lhe é administrado através da mídia. Muitas vezes, ele é usado para outro que sonha mais alto. Então, o traficante sonha em ganhar muito dinheiro. Usa o jovem que sonha em vender a droga porque ele precisa subir e o drogado cai e morre despencado. São sonhos de altura inatingíveis. Você tem que sonhar com aquilo que pode. eu diria sonhar com os olhos abertos. Para a mulher eram melhores os tempos de ontem que os de hoje? Não. Ontem tinha suas benesses. O de hoje também. A mulher hoje está conseguindo um status que lhe era proibido no passado. Mas, se ela não tomar cuidado e ir desse jeito, não olhando tanto para a família como se olhava no passado, ela também vai ter um tributo muito alto quando reencarnar e até no mundo espiritual. as mulheres hoje querem ter filhos mais tarde. Cuidar de suas carreiras parece ser a maior prioridade. Isso contraria a lei divina? Olha, contraria a própria lei de saúde dela. Porque, quando ela deixa a maternidade para bem mais tarde, o que acontece, que muitas vezes ela tem que ir para a seminação, ela tem que fazer recursos que não precisaria se ela fosse jovem. Então, contraria sim a lei natural das coisas. É a saúde. A mulher não deve ter filho aos 13 anos, aos 14, aos 15 e também não seria normal que tivesse aos 45, não é? Então, é o desequilíbrio do momento. alguns dizem que o casamento é uma instituição falida. O que você acha? Eu acho que não. O casamento é uma união de almas, mas não de almas gêmeas. Nós todos temos que aprender uns com os outros. Isso não existe. Existe almas gemendo juntos. Então, as almas que gemem juntos fazem com que o casamento seja uma união maravilhosa, porque terão filhos bem encaminhados, viverão na velhice mais tranquila. Então, não é absolutamente uma instituição falida. Quem está falindo é o ser humano quando se une com outros sonhos e não a união de crescerem juntos. Qual a mensagem que podemos deixar para as mães que estão comemorando o seu dia? Ser mãe é maravilhoso, mas não é nem uma bênção, nem um castigo. É uma coisa natural do progresso evolutivo espiritual. se você quer crescer espiritualmente falando e a maternidade chegou até você, saiba honrá-la, honrá-la com respeito, cuidando desta criança que você gerou. Até a próxima vez, se Deus quiser. e se o 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 Legenda Adriana Zanotto